Seja bem-vindo ao podcast Interjeições, é a oportunidade de bater papo com especialistas para você estar atualizando sobre as tendências correlacionadas ao ESG e atualmente o tema da reforma tributária está em voga, estão todos aí preocupados como é que vai ser. Não vamos explicar hoje a reforma tributária, já temos muitos especialistas que já explicaram na internet, mas temos um tema muito importante para os gestores ESG entenderem a lógica da tributação atual aqui no Brasil e como ela ajuda ou prejudica as empresas e o que a gente pode como gestor fazer, porque não somos nós que criamos as tributações. E para falar sobre isso, convidamos o Wagner Marcelo da Cultura Empreendedora, que está sempre acompanhando a comunidade de empreendedores e suas dificuldades no dia a dia. Seja bem-vindo Wagner, hoje nós vamos falar sobre tributação, essa lógica de tributação que estávamos conversando e houve aí até alguns casos que você recebeu de dificuldades em lidar com essa tributação e aí você vai explicar como é que os empreendedores lidam, como é que eles fazem, porque essa lógica não está muito alinhada ao que deveria ser a lógica de mercado, a lógica dos empreendedores. A ideia aqui não é explicar, mas sim a gente debater os impactos que essa nova tributação pode causar no mercado e analisar o que isso pode causar na competitividade Brasil a nível mundial. Então, a gente está falando que alguns encargos vão estar aumentando no geral. Então, para quem quiser saber mais os detalhes sobre a reforma, aconselho a entrar aí nos canais oficiais do governo, tem todas as pautas lá detalhadas, como vai ser implementado. Mas o fato que já está consolidado é que vai aumentar a tributação para todo mundo. Então, obviamente, existem todas aquelas facilidades que três impostos viram um, dois viram um, quatro viram um, enfim, tem N impostos lá que vão ficar num formato mais simplificado. Mas, ao mesmo tempo, essa simplificação não estava de graça. Tem aí vários aumentos que estão embutidos ali. E um desses aumentos que eu acho que é importante a gente falar, aí sim, a gente discutir em cima disso, é o aumento que vai ter nas empresas relacionadas a serviços. Então, existem ali alguns incentivos na indústria e tudo mais, mas em serviços já está claro que vai haver um aumento significativo. E eu acho que isso é prejudicial como um todo, não só para o prestador de serviço, mas como também para o consumidor final. Porque muitas vezes a gente acha que isso vai ser impactado somente na indústria, mas não. Você aumentando o serviço, para um produto estar na prateleira, ela passa por N serviços. Então, tem serviço ali de advogados que vai fazer a leitura daquele produto, colocar ele em conformidade. Você tem a logística que vai levar esse produto até a gôndola. Você tem os contadores dessa empresa que vão cuidar ali dos cálculos para fazer corretamente os impostos a serem declarados. Então, tudo isso é serviço. E aí vai aumentar. E, obviamente, que isso vai impactar o produto final na gôndola. Então, se a gente já está falando aí que as pessoas estão até brincando, falando que supermercado hoje está parecendo igreja, porque você entra lá e é só, ó meu Deus, ó meu céu, dos valores que estão aumentando. Imagina quando você tiver essa reforma que chega até basicamente 25%, que vai estar impactando a cadeia do setor de serviços, que vai impactar diretamente, conforme eu expliquei, toda a cadeia produtiva de qualquer outro setor, seja da indústria, seja do comércio. Vai impactar, porque o serviço está na ponta ali. Então, até um comércio, se você tem um comércio ali, você tem o cara ali que vem fazer a manutenção da rede elétrica, a manutenção do ar-condicionado, a manutenção ali de colocar graxa na porta comercial para aquela de subir e descer. Tudo isso é serviço. E, obviamente, você aumentando todos esses custos, isso vai ser repassado para o consumidor. Então, é preocupante. Acho que é interessante a gente começar com a lógica atual de taxação dos impostos aqui no Brasil. A lógica de taxar mais quem está ganhando mais. Essa é a lógica que segue a tributação no Brasil. E, a partir dessa base de conhecimento, você pode trazer aquele exemplo que você recebeu de dificuldade de empreendedor real. e como eles se viram nos 30 para driblar, para conseguir sobreviver e também sobreviver. Foi até, você falou que tinha um exemplo de uma empreendedora que ela cresceu, que é muito bom, só que aí ela caiu em outro enquadramento de taxação e começaram a cobrar ela de uma forma mais ofensiva, assim, né? Como eu posso falar, mais agressiva, né? E ela acabou meio que ficando perdida, ficando... Ela ficou... Foi prejudicada. Então, acho que seria bacana você explicar esse caso. É, a lógica hoje do sistema tributário, eu não digo não só do Brasil, mas de vários países aí, é perversa, né? Porque, na verdade, você pune a pessoa que está crescendo, né? Então, quanto mais ela cresce, mais ela tem que pagar impostos, né? E, na verdade, quando você está tratando de empresa, eu não vou nem entrar no mérito de pessoa física, né? Mas quando você está tratando de empresa, se você está crescendo, obviamente você está empregando mais. Se você está empregando mais, esses funcionários, né? Estão girando a economia, estão pagando impostos, né? Tanto como pessoa física, porque ela trabalha ali, mas você está recolhendo um monte de impostos também por você ter aquele trabalhador na sua empresa, né? E aí você acaba crescendo e aí os impostos aumentam mais ainda, né? Deveria ser ao contrário, né? Você... Quanto mais você cresce, você tem incentivos, né? Então, você partir ali de uma taxa padrão, né? Seja 20% para todo mundo, mas conforme você vai crescendo, esse valor vai diminuindo, né? Então, muitas vezes, você pode ter até uma empresa pagando 7% de imposto, no mínimo, por exemplo. Você coloca um teto máximo, que é todo mundo igual, e aí conforme essa empresa vai crescendo, ela vai diminuindo o teto dela ali, né? Então, é uma forma de você incentivar essa pessoa a crescer, né? Só que é o contrário hoje o sistema, né? O sistema, ele faz com que você queira ser sempre pequeno, né? E aí, em campo, a gente analisando isso dentro das empresas, estando no dia a dia com os empreendedores, eles têm medo de sair da classificação atual deles, né? Então, se ele está ali numa MEI, né? Ou se ele já está ali numa outra classe, né? Além da MEI, né? Enfim, mas sempre com esse incentivo, ele fica com medo de romper esse teto e começar a pagar mais impostos, né? Então, você tem uma lógica que, na verdade, faz com que, na mentalidade do empreendedor, ele tem que ser sempre pequeno, que é justamente para não pagar mais imposto, né? E aí, o que acontece? Quando não tem jeito, e realmente aquele produto ou serviço é bom, e ele vai crescendo, né? O que esse empreendedor faz? Ele acaba abrindo várias empresas. Aí abre no nome da mãe, abre no nome do irmão, abre no nome do tio, abre no mão da mulher, abre na mão dos filhos, né? Vai abrindo em nome de um monte de pessoas. Que é para quê? Para ficar pequeno. E isso depois, lá na frente, dá um problema absurdo para você consolidar o financeiro de todas essas empresas. E aí, você tem uma quebra sistêmica de um monte de pequena e média empresa que depois, quando vai crescer, não consegue consolidar. Não consegue ir atrás de investimento porque não tem um financeiro ali, né? É todo enquadrado bonitinho. Ou seja, o risco de você investir nessa empresa e você ter um passivo ali tributário é enorme, né? Então, ao invés da gente partir de um sistema simples, né? Com impostos simples, né? Para que as pessoas possam realmente tirar proveito disso e fazer com que as empresas cresçam, não, a gente vai para uma lógica totalmente inversa e perversa, né? Que é punir aquele que está crescendo, né? Então, geralmente, quando você está na escola, você não pune aquele que está tirando nota baixa, né? Na verdade, você não pune, né? Ele está ali, né? Agora, se você tem ali uma pessoa que está tirando nota 10 o tempo todo, essa pessoa acaba abrindo mais oportunidades, né? Você vai convidar essa pessoa, ó, tem um grupo de estudos aqui, vem dar aula junto com os alunos que estão precisando de reforço, né? Então, eu estou fazendo um paralelo com a sala de aula porque, na verdade, empreender é isso, né? É você incentivar aquele que está se destacando, né? E não selecionar o amiguinho do rei, né? Para esse, sim, você dar incentivo fiscal e facilitar o acesso, né? A recursos, né? Acesso ao capital, né? Não. O livre mercado pressupõe que justamente é isso, né? Que se você tem uma empresa, né? Seja ela de qual o setor for, ela está, né, crescendo, ela está girando a economia, né? E se ela está girando a economia, né? De forma direta, quantos empregados essa empresa tem? E de forma indireta, né? Você tem a família dessas pessoas também que trabalham, né? Ou seja, você está girando a economia, né? E aí, né, na lógica aí, né, de punir aquele que cresce, é totalmente ao contrário, né? Aí você abre precedente para ter esses puxadinhos, né? Que os empreendedores barra empresários fazem, né? Porque não é só o pequeno e o médio que fazem, né? Os grandes também fazem, né? Por quê? Porque você está punindo o cara que está crescendo, né? Então, enfim, isso é totalmente ilógico, né? E prova aí, né, em vários países, se você pesquisar, né? A quanto maior os impostos, maior esses países tendem a afugentar empreendedores e investidores, né? Por quê? Porque eles vão buscar outros países para terem a sede deles, né? Então, se você observar Facebook, algumas outras grandes empresas da tecnologia, né? A sede fiscal deles não é no país deles, é em países que têm incentivo, né? E aí, quanto mais imposto você tem, seja na empresa, né? E aí, a gente pode até passar também aí para a pessoa física. Quanto mais impostos, mais a pessoa tende a não declarar, né? Porque ela não acha justo, né? Pô, eu vou pagar 25% de imposto, né? Agora, cadê a minha saúde? Cadê a educação? Cadê, né? As ruas, né? Cadê a segurança, né? Não tem. Então, quanto mais você acaba aumentando esses impostos, mais você afugenta, né? E aí você vai ter hoje aí pessoas que abrem conta nos Estados Unidos, que é super fácil de abrir, né? E aí o cara começa a receber dinheiro faturando em outros países, ele não traz esse dinheiro para o Brasil, ele deixa fora, né? Ele vai investir em empresas fora do país, né? Porque aqui você começa a tributar tudo, né? Então, isso ao longo prazo é preocupante para a economia, em termos de sustentabilidade, né? Porque você está achando que está resolvendo um problema agora, você está aumentando o imposto, você supostamente vai aumentar a arrecadação, só que isso no longo prazo não se sustenta. Porque conforme as pessoas vão descobrindo meios de diminuir os impostos incidentes, seja sobre a empresa dela, seja sobre o que ela ganha, né? Como funcionária, ela vai fazer com que esse dinheiro não apareça e não seja declarado, né? E aí, obviamente, você tem PIX, você tem um monte de coisa aí que as pessoas acabam ficando com medo, né? De utilizar, porque pode rastrear, e de fato é rastreado. Mas, enfim, você tem N pessoas na família, né? Você tem pai, mãe, tio, avô, né? E aí acaba dividindo entre todo mundo. É o que acontece com carteira, né? Você tem aí pessoas aí que tomam ponto na carteira, né? De habilitação, e depois divide na família, né? Ah, você ainda não estourou o ponto. E aí passa para o outro, entendeu? Então, assim, é meio que é uma lógica perversa, que não funciona, e que eu acho que se qualquer pessoa tivesse feito um pouquinho de lógica, né? Na graduação, no colégio, né? Iria colocar isso de forma lógica no papel e saber que no longo prazo isso não funciona. Vou aproveitar aqui para esclarecer que na comunidade tem muitos participantes que não entendem a lógica de crescimento. Você acabou de falar em lógica? Tem gente que acredita que é contra a lógica de crescimento. Eles acham que tem que decrescer. Mas a lógica de decrescer não funciona na vida real que a gente vive, porque a gente quer, cada vez mais, a gente quer criar uma solução para a sociedade, e aí para atender a sociedade, você quer ir crescendo para ir atingindo mais pessoas com essa solução. E aí você vai contratando mais gente, né? Você vai conseguindo alcançar mais mercados, ir arrecadando mais, e aí você consegue ir para outros países. Então, essa é a lógica que se faz ao criar soluções, o empreendedor. E essa lógica de ir crescendo, o objetivo que eu acredito que os empreendedores, o Wagner vive repetindo isso, deveriam ter, é chegar ao nível de estar na Bolsa de Valores. Por quê? Porque chegando nesse nível, a empresa consegue compartilhar seus ganhos com as pessoas. Elas podem comprar as ações dessa empresa, né? E é isso que sempre foi a reclamação de ter acesso, né? Esses meios de produção. Você vai ter acesso à parte dos ganhos da empresa, é a mesma coisa. Então, essa lógica de crescimento faz parte do mercado, do que as pessoas querem, dos investidores. E vocês, como pessoas físicas e empresas, também são investidores, né? Hoje em dia tem mais facilidade nos aplicativos. Então, eu queria só explicar essa parte de crescimento, essa lógica. E agora eu vou correlacionar com os ODS que eu anotei aqui, que estão relacionadas diretamente, né? O ODS 1, com aumento das taxas, vai contra a erradicação da pobreza, porque as pessoas vão pagar mais por algo que ela pagava menos, né? Que a taxa faz o preço aumentar, né? A empresa, ela vai colocar a taxa no preço do produto, senão aí ela não vai conseguir fazer o gestão de fluxo de caixa. O ODS 10, redução das desigualdades, não vai reduzir a desigualdade, ou vai aumentar a igualdade da pobreza. Vai ficar todo mundo pobre. É melhor, né? É melhor uma coisa que eu aprendi com o professor Lawrence, que um dia a gente consegue marcar um bate-papo aqui, é que quem cresce bastante, ele puxa os outros, porque ele vai contratar serviços, né? Ele vai contratar, vai ter parceiros. Então, ele, quando uma empresa cresce, ele puxa outros serviços, outras empresas, os fornecedores, né? Investidores. Então, se você investir numa empresa que cresceu muito, aí você vai ser puxado, que você vai ganhar junto. Então, tem que ter essa lógica também em mente. O ODS 16, de paz, justiça em instituições eficazes, a gente está indo contra a paz, né? Porque as pessoas vão ter mais dificuldade na vida para comprar, para ter serviços básicos, né? Produtos, alimentos básicos. Não é uma justiça, não é justiça isso aí, é meio que uma injustiça, você é meio que taxar mais, taxar muito é abusivo, né? Então, a instituição não está sendo eficaz. O ODS 8, trabalho decente, crescimento econômico, vai justamente o contrário, né? Vai ter um decrescimento econômico e aí vai prejudicar o trabalho, né? Porque as pessoas vão perder emprego, as empresas vão diminuir, vai cortar custos, vai demitir, né? O ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Então, essa parte, justamente, infraestrutura, né? Que a gente sempre está cobrando de saneamento básico, né? Que está atrasado 50 anos aqui no Brasil. E inovação, quem é que vai querer investir em inovação? Se o empreendedor nem consegue sobreviver com o que ele vive no dia a dia, né? Tudo é caro. Como é que ele vai querer inovar num país desse? Ele vai para outro lugar, né? Os inovadores vão fugir para outros lugares. Porque não vai querer ficar num lugar difícil. Que tudo que você cria fica mais para o governo do que para a empresa, né? Então, não faz sentido. Então, você afugenta a inovação. E relacionando com o SG+, nosso SG+, aí, as nossas pautas, né? A gente começa, justamente, um vídeo que eu vou indicar por aqui para vocês. A gente começa com o financeiro, né? Que é a base aí da empresa. Se não tem financeiro, não existe, né? Não vai existir. Não vai sustentar nada. E aí, a gestão de fluxo de caixa, né? Você vai ter que se virar nos 30 com essa taxação. E essa parte... Como a taxação não é o empreendedor, não é o gestor que cria, são os estados, né? Que criam governos. Então, existe uma pauta importante que o gestor pode estar atuando. Que é a participação política, né? A organização pode ter um funcionário ou o próprio empreendedor, gestor, participar das assembleias. Conhecer os deputados, senadores, cobrar deles. Levar a sua dificuldade, levar o seu olhar, né? O seu dia a dia para esses políticos. E sugerir leis, né? Sugerir ou ir contra essas taxações, ir contra esses projetos de leis. Então, a gente trabalha a participação política para o impacto no seu operacional. Mas também olhando nos stakeholders também. Então, como essa taxação vai impactar todos, vai impactar seus stakeholders. E também a sua organização pode fazer uma análise geopolítica, né? Se essa taxação ocorrer e você verificar que pelo seu fluxo de caixa não vai ser possível continuar as atividades aqui nesse país. Qual que é a análise geopolítica? Para onde você pode ir? Quais são as oportunidades de outros países, outros mercados? Então, tem todas essas pautas no SGE Plus, que é o que garante o trabalho de gestão da organização para ela existir e depois poder profissionalizar nos impactos. E essa taxação foca justamente na governança, né? Para a parte de existir. Então, Wagner, você comentou então sobre se vira nos 30 das taxas, né? Essa lógica de crescer, a gente comentou, eu correlacionei aqui com o SGE. Como você, como você como empreendedor, com o olhar de inovador, o que você está pensando, né? As suas leques de oportunidade, quais são os leques de oportunidade que você está verificando para o caso dessa reforma tributária ser aprovada aqui no Brasil? É, você vai ter aí alguns contadores, não todos, né? Porque a maioria não se aprofunda, né? Mas vai ter um leque de oportunidades aí para a abertura de empresas fora do país, né? Então, principalmente empresas de serviço, né? Onde você não tem um produto ali, né? Para você ter ali o governo mais em cima, né? Porque quando é produto, você pode pegar esse produto, você pode aprender esse produto. Mas quando a gente está falando de serviço, vai ter muitas empresas aí que vão abrir fora, né? E operar daqui de dentro, né? Principalmente de serviço e se for digital, né? Então, mais ainda oportunidade para você levar a sua empresa para um outro país. Mas, para deixar claro para todas as pessoas, essa taxação que está vindo, quando eu falo de ir para serviços na indústria, eu acho que é legal a gente trazer para exemplos bem simples do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um pãozinho, você vai comprar um pãozinho na padaria, né? Esse pãozinho, ele envolve frete para chegar a farinha, para chegar o leite, para chegar os ovos até a padaria. Então, tudo isso vai ter aumento. E não é o produto, é o serviço, que é a logística. Então, eu não estou nem falando ali do produto em si, né? Eu estou falando na logística das coisas que vão ser impactadas e que, obviamente, vai impactar no pãozinho, né? Então, se hoje as pessoas já acham que está caro por causa da inflação e tudo mais, com esse aumento agora que vai ter, né? Por causa dessa reforma tributária, então, vai ficar muito mais caro, né? E aí, obviamente, que não tem saída para coisas físicas, né? Pãozinho, você vai ter que comprar na padaria, né? O leite, você vai ter que comprar, né? Você vai ter que fazer o supermercado. Isso vai, enfim, não tem o que resolver, né? Não tem o que se fazer, né? Agora, quando a gente está falando das empresas que prestam serviços, obviamente, elas podem diminuir o impacto, né? Para diminuir o impacto no produto final, né? Então, as prestadoras de serviços para essas empresas, né? Elas podem ter a possibilidade de levar para fora o serviço delas para poder não impactar ainda mais os produtos que estão sendo desenvolvidos aqui, né? Então, isso seja pela indústria, seja pelo comércio, porque tudo passa pela cadeia de serviços, né? Então, é preocupante, né? E eu acho que as pessoas, na verdade, elas vão ter que estar preparadas para isso. O aumento do salário nunca acompanha esses aumentos, né? E não vai aumentar, né? Então, a gente vai ver aí tudo ficando mais caro, o poder de compra do cidadão brasileiro vai diminuir, né? E mesmo assim, a gente encontra pessoas falando aí que, justificando, né? Que você tem países ali nórdicos, né? Que os impostos chegam a 40%, né? Mas acontece que são países pequenos, né? E países que, enfim, tem educação, tem saúde, você não paga duas vezes, né? Aqui você paga duas vezes, né? Aqui você paga o do Estado e você ainda, quando tem a possibilidade, paga o particular, né? E aí isso vai impactar tudo, né? Então, imagina hoje, se você tem acesso a plano privado de saúde, você está falando que já de cara vai aumentar 25%. Além dos aumentos que tem rotineiramente, que é todo ano, você tem mais 25% que já vai de cara já, né? Então, assim, você vai estar justamente, né? Aumentando a pobreza, né? E aumentando a desigualdade, né? Então, enfim, é preocupante, né? Se as pessoas não cobrarem, né? Todo mundo, né? Não cobrar em quem elas votam e ficarem mais atentas a isso, não tem o que fazer, né? E aí a gente olha aí, Tiradentes foi morto aí por causa de 10%, né? E a gente está falando agora de 20% e as pessoas estão quietas. Eu falo, chega uma hora que a corda, ela é esticada tanto que arrebenta, né? E a minha preocupação é quando essa corda arrebentar, né? E aí a gente passa por um problema social grave, né? Se isso arrebentar e as pessoas realmente ficarem enfurecidas com o aumento que vai chegar. Então, isso é preocupante, de modo geral, né? E aí as empresas novas aí que forem surgindo, elas já têm que pensar nisso, né? Bom, eu sou digital, ok, vou montar minha empresa onde, né? Aí você tem que analisar o setor da sua empresa, né? Então, tem empresa aí que está trabalhando com cripto, né? Malta é um excelente país, com incentivos fiscais ali para quem trabalha com cripto. Ah, não, eu quero trabalhar no setor de digitalização, eu quero facilidade ali para abertura e fechamento de empresa. Legal, né? Você tem países ali perto da... Fugiu o nome agora. Na Irlanda. Você tem a própria Irlanda também, mas você tem alguns outros países ali todos com incentivos fiscais, né? Aí tem aqui, né, Ilhas Virgens, né? Ilhas Britânicas, você tem Panamá, você tem N países aí que aceitam hoje abrir empresas de forma digital e que você não precisa estar lá, né? Então, quem vai perder no final? O país. Porque essa arrecadação que poderia estar aqui, né? Não vai estar, vai estar fora. Então, isso vai impactar no longo prazo, né? Se você tem todo esse dinheiro ficando fora do país e as pessoas só trazendo um essencial aqui, você não tem dinheiro de investimento, né? Você não vai ter investimento para fazer novas coisas, né? Novos empreendimentos. Então, enfim, isso é preocupante. Novamente, não vai ter o que fazer, né? Se essa reforma passar, e ao que tudo indica, já vai passar, né? São 25 anos aí o pessoal trabalhando nessa reforma e aí, enfim, essa é a que chegou, né? Então, não adianta você ter um congresso aí feito por um monte de políticos que a grande maioria nunca empreendeu, né? São parasitas aí do governo que está o tempo todo só ganhando dinheiro governamental, né? E que nunca abriram uma quitanda na vida. Então, é difícil para eles, né? Eu entendo, eu entendo o lado deles, né? Você que é um parasita, né? Você não vai entender o lado do empreendedor, né? Porque você está sempre ali parasitando e ganhando dinheiro do Estado. Então, você não vai entender, né? Do ponto de vista ali, do que é esses valores absurdos de impostos, o que que isso impacta, né? Porque a maioria dessas pessoas estão preocupadas somente em se perpetuar no poder, né? Então, é difícil, né? Então, enquanto a gente não tiver mais empreendedores no poder público, né? Que já passou pelo problema, né? E pela aflição de se empreender, né? Você não vai ter mudança, né? E mudança real, né? Não mudança fajuta igual essa, né? Vamos ter mudança no sistema tributário. Legal, mas vai estar beneficiando quem, né? Então, a gente acaba... Eu falo, né? A gente está aí como a nona economia, pulou para a oitava economia, né? Do mundo, né? São 198 países oficialmente reconhecidos pela ONU, né? A gente está aí dentre os 10 e fazendo tudo errado, né? Aí eu sempre pergunto, Será que se a gente fizesse o certo, a gente estaria em que colocação, né? Se a gente não fosse um país que tanto menospreza empreendedor, que tanto dificulta a vida daquele que quer tocar um negócio, né? Onde será que nós estaríamos? Se tivesse mais facilidade de abertura, de fechamento, né? Que se a gente tivesse um sistema tributário, um sistema jurídico, né? Mais afetuoso àqueles que desejam empreender, né? Porque hoje, aí se você analisar até leis, né? Que sua empresa segue hoje, né? Mudam essa lei e ainda daí você tem que pagar retroativo ao que era certo, porque agora mudou, né? Então, aqui no Brasil nem o passado ele é garantido, né? Ele se muda também, né? Então, isso é preocupante e, enfim, cabe nós cobrarmos e fazer o possível, né? De conseguir proteger, né? Então, as pessoas brincam, né? Não estou aqui longe de incentivar as pessoas a não recolherem impostos, né? A não declararem, mas eu entendo as pessoas que fazem isso, né? Porque é legítima defesa, né? Porque hoje o Estado, ele... Isso é um roubo, né? Então, a gente está falando aí que o cidadão como um todo ele tem 60% do poder de compra diluído, né? Ou seja, sobra na mão dele 40% daquilo que ele fatura, né? Então, o cara aí que ganha um salário mínimo desse salário mínimo que ele ganha só 40% sobra na mão dele o poder de compra, né? Porque o resto é tudo usurpado pelo Estado, né? Então... E aí as pessoas não veem isso porque isso está tudo embutido, né? Está embutido na TV que essa pessoa compra, está embutido na internet que ela paga, está embutido no pãozinho que ela compra, no café que ela compra, né? Está tudo embutido esses impostos, né? E acaba ela... Não percebe, né? Então, enfim... A gente tem que trabalhar muito isso de mostrar o quanto o governo ele é ineficiente, né? E o quanto aumentam, né? Não só os impostos, né? Mas o quanto se aumenta aí a... Fundo eleitoral, né? Fundo partidário, né? São bilhões gastos em propaganda política, né? Sendo que isso poderia estar aí justamente diminuindo o peso do Estado nas costas do cidadão. E aí quando eu falo cidadão, é o cidadão, pessoa física, aquele que está empreendendo, né? De todo mundo, né? Mas é ao contrário, né? A gente vê aí cada vez mais aumentando os fundos, né? Partidários, os fundos eleitorais, aumentando os penduricalhos para um monte de servidores públicos. E aí quando eu falo de servidor público, eu não estou falando de 90% do servidor público, né? Porque 90% do servidor público é o servidor público ali, né? Que é o que eu falo que é o de baixo escalão, né? Agora quando a gente está falando de servidor público de alto escalão, aí sim a gente está falando aí de salários de 60, 80 mil, né? Acima dos tetos permitidos, porque tem um monte de penduricalho, né? E aí isso impacta quem? Impacta o cidadão, né? Então quando ele vê aí que ele tem o atendimento de graça do SUS, né? Ou ele tem transporte gratuito de domingo, na verdade não é gratuito, né? Ele já está pagando tudo isso no imposto, né? E ele não percebe isso porque é de forma indireta. E aí você tem esse aumento do Estado e aí de onde tem que sair, né? Esse dinheiro de algum lugar, né? Então sai de onde? De todo lugar, né? Então é bizarro é perverso e a gente vê isso numa tendência onde vários países vêm adotando esse tipo de cobrança ilógica, né? De se taxar aquele que mais ganha e ao invés de você incentivar essas pessoas a investirem, né? Onde elas estão, né? Criarem mais vagas de emprego e empreenderem mais, né? Então é perverso. Bom eu vejo bastante ainda na comunidade de sustentabilidade, né? Ainda temos pessoas que fazem manifestações para o mercado reclamando dos preços mas ela acha que é a empresa que aumentou o preço quando na verdade foi o imposto que aumentou então não foi a empresa foi o Estado que aumentou o imposto e aí você como empresa você tem que colocar o imposto no produto, né? E aí fica mais caro o preço final e aí uma coisa que seria interessante os empreendedores empresários fazerem é sempre mostrar o quanto de imposto tem lá embutido no produto no serviço para as pessoas verem que o valor real do seu serviço do seu produto e o valor do imposto do Estado do governo, né? Para as pessoas começarem a perceber eu estava vendo outro dia o valor lá da da antena do Starlink era dois mil reais o padrão lá o mais simples da antena dois mil reais a antena, né? Toda aquela tecnologia e aí o imposto era mil e não sei quanto e aí ficava quase três mil então olha quanta de imposto mais de cinquenta por cento de imposto naquela antena e aí o valor final fica tipo quase três mil e aí você pensa ué então não é o valor do produto, né? É o imposto então acho que é uma boa sugestão para os empresários fazerem, né? Separar o preço que é mas somar o imposto mostrar depois fica o preço final aquilo que você falou do passado eu lembrei o passado te condena mesmo que a lei era de um jeito você acatou a lei a lei mudou você vai ser punido por uma lei que eles criaram que você acatou mas que mudou então você está errado aí fica impossível de você acatar as leis e fazer direitinho né? E queria um ponto que você falou que as empresas podem ser elas podem ir para fora e elas podem diminuir o impacto negativo nela né? Na tributação nela porque ela vai estar em outros mercados ela pode investir mais em outros mercados e aí ela tem mais chance de sobreviver menos risco né? De sofrer uma crise financeira mas eu queria saber acabou me dando uma ideia esse ponto as empresas que estão aqui ela abriu fora abriu em outro país ela pode acho que a Amazon faz isso muitas vezes ela pode por exemplo para ficar competitivo no país aqui com uma taxação grande ela pode ter uma operação forte fora e ela pode reduzir o preço daqui ficar no prejuízo daqui porque ela compensa com o valor que ela ganha de fora teria esse caso você acha que isso é interessante? Na verdade isso acontece mais no mercado americano porque as pessoas elas querem estar no mercado americano porque o mercado americano é a vitrine para o mundo então você tem grandes montadoras que tem prejuízo no mercado americano mas porque ela sabe que se ela emplacar o produto dela lá ela emplaca no mundo inteiro é diferente aqui no Brasil então se a gente tivesse pelo menos aí uma coisa que a gente vem trabalhando mas se tivesse um maior entrosamento entre os países do Mercosul e os países que falam português e espanhol isso poderia até ser verdade porque daí enfim eu abro mão de ganhar aqui no Brasil eu corro esse risco de operar no negativo mas eu sei que uma vez que eu emplacar aqui todos os países vizinhos e os países de língua portuguesa vão poder consumir o meu produto mas isso pode acontecer no digital mas no físico isso não é possível porque enfim você tem as barreiras de logística que um governo tem o protecionismo do seu lado então isso é muito complicado então acontece mais no mercado americano porque você tem ali uma indústria de cinema muito forte se você abre uma lojinha ali em Nova York o mundo inteiro está em Nova York então dali as pessoas vão querer levar a lojinha para outros lugares eu vi uma loja super legal ali na Times Square eu queria levar essa loja aqui para Dubai eu queria levar essa loja aqui sei lá para o Reino Unido então isso acaba se tornando uma realidade mas para quando você está nesse hub agora quando você está em países como o Brasil isso é muito difícil acontecer mas sobre a blindagem quando a gente fala de abrir em outros países a gente tem que fazer a nossa parte obviamente de cobrar para diminuir para a gente ter um país competitivo mas se aquilo se os governantes não querem que o país seja competitivo e as pessoas estão dispostas a pagar o preço disso mesmo que ela não saiba mas depois ela vai saber quando ela não tiver emprego enfim quando tudo estiver mais caro o que essas empresas elas têm que fazer de imediato é beleza você tem um incentivo fiscal que as empresas chinesas mandam aqui para o Brasil elas são isentas de imposto ou então tem imposto reduzido legal não vou ficar desenvolvendo aqui no Brasil você fecha e faz a mesma coisa abre a sua empresa lá fora na China e usa desse incentivo fiscal também aí tem um monte de gente que comenta pô mas aí você vai mandar dois mil três mil quatro mil funcionários embora ok é o jogo essas pessoas que da próxima vez elas pensem melhor na hora de votar para não pagar o preço mas não tem o que se fazer então você vai fazer o que vai manter a empresa aqui e aí você vai quebrar a empresa porque os impostos não compensam aí você vai ter um valor muito mais caro ninguém vai querer pagar e aí as pessoas não se importam esse produto vem da China eu vou comprar uma indústria brasileira ninguém se importa porque a gente não tem um trabalho de patriotismo isso desde os colégios a gente não tem isso então a gente não valoriza então não adianta pensar o próprio empresário se enganar ele achar não as pessoas querem comprar um produto made in Brasil elas vão valorizar não as pessoas estão cagando para isso elas querem ter acesso então se tiver uma caneta BIC fabricada aqui no Brasil ou tiver na China e na verdade essa caneta aqui no Brasil ela vale 10 reais e comprando da China essa mesma caneta a mesma marca porque ela é fabricada lá e ela chega aqui porque ela tem incentivo fiscal ela vai chegar a 1 real as pessoas vão comprar a 1 real por mais que você fale assim ah mas pode ter trabalho escravo pode ter aquele ditado o que os olhos não veem o coração não sente então essa pessoa vai fechar os olhos e ela vai comprar ela vai falar assim ah se está vendendo é porque está tudo ok ela não vai pensar pô mas será que são acordos entre países para não ver o que está sendo feito lá não ela não quer saber ela pensa assim bom se está chegando no mercado está tudo ok então isso acontece até com arroz quando estavam falando aí na época de arroz que iam importar arroz legal mas e aí lá nesses países que vai importar eles usam a mesma qualidade definida aqui pela Anvisa né como que é o processo de cultivo lá quais são os defensivos agrícolas que são utilizados lá eles já são banidos daqui né mas são utilizados lá as pessoas não sabem né e por quê porque não interessa para elas elas querem olhar na gôndola lá e olhar e falar assim olha só esse arroz aqui está um décimo do valor do outro arroz né então é aí que entra o governo né que é justamente fazer esse trabalho né de agência né para poder olhar o mercado né e enfim e não fazer um sistema protecionista né é diferente você fazer um sistema protecionista mas é você falar ó é igual tá então se você está dentro dos critérios para vender no Brasil né e você está vindo de fora ok legal né agora se você tem dumping aonde o governo está muitas vezes né é é subsidiando esses produtos né e e aí esses produtos chegam no mercado aqui né com preços subsidiados e aí o próprio mercado aqui também não tem acesso aos mesmos subsídios né você está falando de uma concorrência totalmente desleal né e quem vai perder no longo prazo é o próprio cidadão que está escolhendo agora pagar o mais barato porque agora ele está pagando mais barato beleza só que daí ele está matando toda a indústria brasileira e aí daqui uns dias ele está na mão desses países lá fora então se de repente eles decidirem aumentar o preço e seguir um preço global e de repente tirar os subsídios né esse valor vai chegar aqui caro e aí não tem a quem você recorrer você vai recorrer a quem né você já quebrou toda a sua indústria né então no longo prazo é aquilo que eu falo não é só olhar o valor agora mais baixo né as pessoas olham o valor agora mais baixo mas elas esquecem que isso vai refletir no futuro e é normal né por quê? porque você quer comer agora né você tem as suas necessidades básicas agora então meu eu vou comprar o arroz mais barato ah ele está sendo subsidiado beleza eu estou com fome eu preciso comprar o mais barato né e as pessoas não vão levar isso em conta ah eu vou comprar esse outro aqui ele é dez vezes mais caro mas aí tem toda uma questão de saúde não ninguém vai se preocupar com isso né ela vai olhar na gôndola ela fala ah isso daqui é um pouquinho mais mais podrinho não é tão saudável mas puta vai matar minha fome né e aí as pessoas acabam indo e consumindo isso né bom a gente chegou aqui no nosso final do tempo aqui da nossa conversa queria só finalizar né mostrando que explicando que essa o Wagner fala as pessoas é a massa né temos aí uma minoria de pessoas que elas se importam com comprar alimento orgânico elas veem todo esse processo mas é uma minoria se você faz parte disso você está numa bolha né é bom você lembrar que a massa né população no geral ela não faz isso né senão senão estaria bombando muito mais os alimentos orgânicos né não elas é muito mais caro e elas não tem esse dinheiro né pra pagar então é só pra vocês lembrarem que existem as bolhas que estamos sempre nas bolhas e é bom a gente abrir aí a mente pro pro que a população real né o que acontece no mundo real da população da massa e finalizando o Wagner levantou um ponto importante que já fizemos no conteúdo do nosso canal também vou indicar aqui em cima vai aparecer pra vocês ou deixar sempre o link na descrição quando a gente explicou né o documentário que foi feito por com mais de não sei quantas pessoas 180 entrevistados mas a maioria de africanos né explicando por que que com tantos anos décadas de ajuda humanitária por que que eles continuam pobres por que que nunca não tá melhorando ainda né já passou uma outra geração artistas de outra geração fizeram música pra pra fazer essa ajuda humanitária essa caridade e eles continuam pobres né não melhora não resolve eles explicam por que e tem a ver com justamente isso né no final do documentário a gente consegue concluir que toda vez que você afeta prejudica o empreendedor local daquele país você gera pobreza porque eles falam assim ah mas e se as empresas de fora né abrirem a empresa lá né vão contratar mas eles falam que você destruiu na verdade o setor inteiro daquele país é supor de calçados ou de roupas mas você destruiu o setor inteiro uma empresa multinacional duas elas não vão não vão gerar emprego que todas essas empresas do setor inteiro geravam então as pessoas ficam pobres sem emprego sem renda né então afetando o empreendedor local toda vez que se afeta o empreendedor local você gera pobreza porque aí o empreendedor não consegue manter a sua empresa não consegue manter a sua renda não consegue manter a renda dos funcionários e aí todo mundo fica pobre e essa lógica de taxação vira esse ciclo em cima de nunca mais conseguir se levantar né porque você está sempre pagando mais caro muitas empresas podem acabar quebrando e aí como é que ele vai conseguir se reerguer geralmente fica tudo com dívida aí cai no Serasa e aí ele não consegue mais fazer mais nada não consegue alugar porque o nome está sujo e aí como é que ele gera renda para ele poder pagar o que está devendo e continuar tendo renda para se manter então vira uma bola de neve negativa um impacto negativo imenso então vou colocar o documentário para vocês assistirem conhecerem que é muito importante é o problema mais importante que a ONU ela lista por isso que ela colocou em ODS-1 erradicar a pobreza então se você conhece pessoas que podem se beneficiar com o conteúdo de hoje compartilhe esse vídeo com elas para a gente desmistificar cada vez mais esses problemas globais principalmente a pobreza e o quanto que esse tema da taxação impacta na pobreza então se você gostou do conteúdo curta compartilhe se inscreva e não se esquece de se inscrever na nossa newsletter porque nem sempre esse conteúdo as redes sociais ela notifica todo mundo então é mais garantido na nossa newsletter e a gente está sempre também divulgando oportunidades únicas nós por meio do e-mail parcerias vouchers então esse foi o conteúdo de hoje Green Business Post impactos responsáveis para comunidades sustentáveis Música Música Música